Olá, Sociedade Cosmo Pop, estamos de volta com mais um 4 Coisas Entrevista. E hoje em aquecimento ao Mês Stallone, onde em setembro teremos 4 programas só sobre personagens de Silvestre Stallone. Eu trouxe aqui MC Anitta, famosa pelo Bond das Maravilhas. Pelo amor de Deus. Não, 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 desculpa, Show das Poderosas. Mas antes da gente começar, eu tenho umas perguntas preliminares. Mas, Anitta, o Neymar esteve aqui no programa e quando eu perguntei o que ele queria da vida, ele respondeu isso aqui. Olha lá no monitor. Dinheiro, fama, títulos. O que o Neymar quer da vida? Eu quero tchau, eu quero tchau. Pois é, o Neymar quer tchau e quer tchau. E você, Anitta, o que você quer da vida? Tchau, 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 tchau. Antes de continuar, eu tenho que te avisar que você está com uma espinha aqui no nariz. Eu não tenho isso. Ok. Vamos começar então falando desse grande personagem do cinema, Rock Balboa. Anitta, fala um pouquinho sobre Rock Balboa pra gente. É uma pessoa que luta muito pelo que ela quer sempre, que está sempre querendo se superar. Mas eu nunca podia imaginar que a MC Anitta fosse fã de Rock Balboa, mas é coisa mais bizarra. Então você não conhece a minha história, não sabe como eu penso, você não sabe o que eu penso sobre as coisas. Tá bom, tá bom, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer só que você é muito nova. Esses filmes foram feitos e você nem tinha nascido ainda. É, eu não tinha idade pra ver nada daquilo ali, eu não tinha nem curiosidade. Mas conta então, como é que foi que você conheceu esses filmes? Que por causa de um amigo meu que falou, pô, assisti isso, eu assisti a May. Aí você viu tudo em sequência, assim, um por dia? Não, às vezes tem dois num dia só. E você tem todos os filmes em casa? Eu tenho DVD, eu tenho não sei o que, eu assisti a tudo. Olha só. Mas vamos começar falando sobre Rock 1, primeiro filme, onde Rock Balboa, interpretado pelo Sylvester Stallone, ele é um lutador sozinho e fracassado. É uma trajetória muito difícil. E Rock, no início não tinha empresário, não tinha gente. Aí vem o campeão do mundo, Apollo Creed, e ele resolve dar uma chance pro Rock, chamar o Rock pra lutar pelo cinturão dos pesos pesados. Mas o Rock é considerado, não é considerado um lutador classe A, ele é considerado lutador classe C, classe D, né? O pessoal fala aí, classe A, classe B, C, D, tô cagando com essas coisas de classe. E o Rock não desiste, ele fica de pé até o final da luta com o Apollo. Anitta, você lembra quantos rounds teve essa luta com o Apollo Creed? 17, não me lembro direito. 17, 18. Errou, são 15. Ah, não sei. Aí acaba esse filme, vem o Rock 2, onde o Rock depois dessa luta com o Apollo, ele ficou famoso, ganhou uma grana, só que ele começa a torrar essa grana toda e ele vai à falência, né? Rock, super bem sucedido, tal, 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 tal. Aí depois de um tempo, foi dando tudo errado, ele faliu. É, e até a mulher dele, a Adrian, tem que voltar a trabalhar no pet shop. Então, mas era muito pouco que ela ganhava, muito pouco. Aí eles passam por um momento muito difícil, né? O Rock tem que trabalhar carregando carne e é uma fase barra pesada. Foi uma dificuldade, foi um tempo mais difícil. E ao mesmo tempo, o Apollo, ele fica desacreditado, apesar de ele ter mantido o cinturão, e começa a provocar o Rock, pra chamar o Rock pra lutar com ele de novo, uma revanche, né? Ele começa a provocar, provocar, provocar. O pessoal fica enchendo o saco. Aí o Rock acaba topando um desafio novo, uma revanche contra o Apollo Creed. E tem aquela cena muito legal que ele refaz, a cena da escadaria, que ele vai subindo. Só que dessa vez ele é acompanhado por várias pessoas do bairro dele, da vizinhança. Foi todo mundo, eu fiquei assim, ó, que meu bairro veio me ver, fiquei louca. É verdade. Mas tem essa luta, o Rock Balboa vence, ele acaba sendo campeão dos pesos pesados, e ele ganha uma notoriedade absurda, né? Absurda, muito grande. Aí logo depois vem o Rock 3, onde passa algum tempo... Um ano. Aí no começo desse filme o Rock tá famosão, tá bombando. Conta mais aí sobre essa parte. Teve uma fase, quando bombou mesmo, bem no iniciozinho. Quando bombou, que tava assim, sem tempo pra nada. Pra respirar, pra nada, pra nada, 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 nada. Mas é aí que o Rock Balboa é desafiado pelo Clubber Lang, mas na hora do treinamento ele não leva muito a sério, não. Tem aquela banda, um monte de fã, uma bagunça danada. E era uma palhaçada. E além de estar mal preparado pra caramba, o Mickey, que é o treinador do Rock, passa mal, mas o Rock resolve lutar a si mesmo, não adiar a luta, não cancelar. Burrice. Aí o Rock perde a luta, perde o cinturão, mas tem uma reviravolta interessante, que ele é treinado pelo Apollo Creed, o mesmo lutador que ele derrotou. Você lembra como é que era legal o Apollo, como é que ele ficava treinando o Rock? Ele sempre fala, ó, você tá errando nisso. Você tá errando naquilo. Aquele negócio do olho de tigre, ele dava muita motivação pro Rock. Ali, levando energia. Sim, mas aí o Balboa vence o Clubber Lang e vamos para o Rock 4, onde tem a chegada do lutador soviético que desafia o Apollo. E o Apollo resolve, mesmo estando fora de forma, mesmo estando aposentado, enfrentar o cara soviético de dois metros de altura. Inconsequentemente. E a luta do Apollo é muito bizarra, porque ele chega todo fantasiado, uma carnaval, carro alegórico. Tem até aquele cara cantando... James Brown. Isso, James Brown. E é nessa luta que o Apollo morre, né? Eu chorei muito nesse dia, porque eu falei, gente, como pode? E aí o Rock, é tomado pelo espírito da vingança, resolve vingar o Apollo, desafiando o Drago para uma outra luta. E ele vai pra Sibéria treinar, porque ele não quer ficar treinando nos Estados Unidos, porque o assédio da imprensa lá é muito grande. Coisa de mídia em cima de você, é complicado, porque atrapalha, né? E ele vai pra Sibéria no meio do nada, treinar só com tronco, com corrente e com neve. Uma coisa que você tem que estar bem pra você fazer. Enquanto isso, o Drago utiliza toda a tecnologia possível, esteroides e tudo de mais moderno que existe, né? Eu acho isso uma modernidade muito doida, eu não consigo entender essas coisas assim. Mas ele tem uma grande reviravolta do filme, um negócio muito sinistro, que o Rock, mesmo lutando na União Soviética, consegue trazer toda a torcida pro lado dele. Os soviéticos começam a torcer para o Rock. Isso que eu acho que é a classe, é você conseguir atingir lugares assim, espontaneamente. E do Rock 4, a gente vai talvez pro filme mais polêmico, que é o Rock 5. Você gostou, Lido? Pois é, essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Você gostou ou não? Sim ou não? Não vou falar que sim só pra agradar as pessoas e nem falar que não, porque, sei lá. É, ele é um filme controverso, porque ao contrário dos anteriores, o Rock não luta no ringue. E o pessoal não gosta disso. Aí acaba o Rock 5, 20 anos depois, vem o Rock 6, onde Stallone volta com o personagem, e contando essa vez a história de lutador da terceira idade, lutador velho. Como as pessoas lidam com a velhice hoje em dia. Mas aí o Rock é uma luta com o campeão mundial, um cara bem mais jovem, bem mais rápido que ele, ele tem que fazer um treinamento intenso pra poder entrar em forma. Essa rotina é muito cansativa. E aí aparece aquelas cenas clássicas de treinamento, onde tem sempre a musiquinha e o pessoal incentivando o Rock, né? Desde a primeira musiquinha eles vão ali. E tem aquela cena emblemática dele com o filho dele, ele dá aquela lição de moral do filho dele, né, Anitta? Você não lembra como é que era? E você vai pra isso, você vai ralar, você não vai conseguir nada. Isso, a vida vai te bater até você ficar de joelhos, o importante é você continuar seguindo e tal. Eu fiquei louca, eu falei, o que é? Eu amei, foi um carinho absurdo, eu fiquei emocionadíssima, chorei muito. E o que esses filmes ensinaram pra você, Anitta? Trapassar as minhas barreiras sempre. Anitta, agora mudando de assunto, eu tô cheirando mal? Você acha que eu tô precisando de desodorante? Estamos precisando. Você vai fazer tudo que eu mandar? Qualquer coisa. Você pode imitar o Darth Vader? Você já viu algum quatro coisas, Anitta? Nenhum. Não? Não gosto. Ah. Eu não me sinto bem. Mas quem gosta, tem o problema de quem gosta. Eu falo a verdade mesmo, eu não... Tá, 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 mudando de assunto. Deve ter muita gente querendo te namorar, não é verdade? Às vezes nem tem, assim. Tava pensando assim, se você não queria sair de repente com um cara assim no YouTube? Ah, não sei, gente. E você é do tipo de pessoa, assim, possessiva, ciumenta? Sempre. Mas, Anitta, as pessoas precisam respirar, né? Tô nem sabendo. Então você vai ficar agarrada o dia inteiro? Tô apertada, assim, ó. Mas se a pessoa quiser ter trabalho, amigos, jogar futebol... Isso que eu tenho nervoso. Bom, deve ser por isso que você não tem namorado, né? Agora eu tenho. Como é que é? Eu acho que a família tem que ser assim. Peraí, peraí. Família? Bom, Anitta, eu tenho que ir ali. Muito obrigado pela sua entrevista. Tem mais coisas pra gravar, tem mais entrevistas pra fazer. E a gente volta em breve com mais um 4 Coisas Entrevista. Tchau! Injustiça.